Olha, gente, hoje eu estou aqui na clínica Ecoar junto com a doutora Jane, mas eu estou aqui hoje, né, doutora, pra poder dar também um testemunho, né, de como o tratamento auditivo com aparelho de audição melhora consideravelmente a vida de uma pessoa, não é? Hoje eu estou aqui pra poder falar um pouquinho da minha mãe que eu trouxe até a clínica com a doutora Jane e ela fez o teste, né, e comprovou mesmo que ela estava com perda de audição já quase 50%, não é mesmo, doutora? Exatamente, e é impressionante porque a gente sempre está por aqui comentando, né, venha, faça o teste, experimente a prótese auditiva, você vai ver os benefícios, você vai sentir, e pra mim é muito especial estar aqui hoje com o Guilherme porque realmente na vida da sua mãe foi uma mudança, uma transformação, então agora eu que te pergunto, conta aí pras pessoas que estão em casa, o que mudou na vida da sua mãe depois que ela colocou a prótese? Mudou muito, viu, doutora? Foi uma mudança transformadora, é uma pessoa como se estivesse saindo do casulo, voltou à atividade normal, a vida dela, volta a ficar mais feliz, até a aparência física da pessoa acaba mudando, foi isso que aconteceu com a minha mãe. Então ela sai até mesmo de um estado de depressão, de tristeza, pra felicidade, até se vestindo bem, isso tudo transformou a vida dela e de toda a família, viu? Hoje estou aqui também pra agradecer, viu? Muito obrigado, doutora. Isso é maravilhoso, é maravilhoso. É isso aí, clínica é com ar, gente, olha só, eu indico pra vocês, viu? É isso aí. Muito obrigado, doutora. Imagina.